Matilha Vermelha no Hapstone, Novo Gaming Office, Red Academia Todo Vapor e muito mais. Meu nome é Luiza Carvalho e esse é o Red Report. Infelizmente o CBLaw acabou um pouquinho mais cedo para a gente. Depois de uma série emocionante contra o VivoCade, perdemos de 3 a 2 e assim fomos eliminados da escalada. Foram 7 rodadas na fase de pontos, das quais ganhamos 6. É triste não ir para a final, mas o foco não pode parar. Está todo mundo na GH, com a cabeça no segundo split e com a vontade de reconquistar o topo. A Red não para. Depois de League of Legends e Rainbow Six, agora a Matilha vai se aventurar pelas tavernas de Azeroth. Fechamos com os 3 melhores jogadores do Brasil. Lucas Reise Guerra, atual campeão da Copa América 2018. Rodrigo Pernacastro, campeão da Copa América Summer 2017. E Léo Mané Almeida, top 8 no HCT Winter Playoff 2017. Fique ligado nas nossas redes sociais para saber quando esses mitos vão jogar para mandar a sua torcida. A bala está comendo solta no Brasileirão de Rainbow Six. Vamos conhecer o novo Game Office. E de quebra fizemos umas perguntinhas para o Ayo e Michi. Saca só! Oi gente, tudo bem? Eu sou o Ayo, intermediário da Red Canids. A gente está aqui agora na nossa Game Office. A gente não está no AGH, a gente mora numa casa e vem pra cá, pra Game Office. Estamos mais ou menos aqui há 3 semanas, 1 mês. É muito bom poder estar no lugar agora, todo mundo junto, morando junto e tal. Porque o treino é muito mais produtivo. Quando você quer mostrar um erro, você mostra todo mundo na tela de um PC só. Então, é algo muito melhor pra gente. E está sendo tudo muito proveitoso. Fala guys! Aqui é o Michi. Eu sou o capitão da equipe de Rainbow Six da Red Canids. Estar aqui na GH, com a galera, no Game Office, é algo muito bom. A gente consegue ficar junto, consigo organizar o time melhor. Os treinos são muito mais produtivos. E o rendimento e a evolução do time está sendo constante, diária. Nesse Brasileirão, a gente vai trazer muita coisa boa, muita conquista, muitas vitórias pra Red Canids. Antes de finalizar o programa, tenho dois recadinhos para dar para vocês. O primeiro deles é que estamos fazendo um concurso muito da hora. Queremos que você nos ajude a desenvolver o uniforme para o segundo semestre de 2018. Corre lá na nossa page e dá uma olhada no post sobre o concurso para não perder essa oportunidade. O outro recado é que uma nova série está chegando ao nosso canal. O Conhecendo a Matilha. Queremos contar a trajetória de cada jogador da Matilha de um jeito mais pessoal. Deixa aí nos comentários qual história você quer ouvir primeiro. Deixa o seu like, nos siga nas redes sociais. Beijão a todos e Go Red! Beijo! Beijo!